Como é que tu podes esperar que esse mindset digital chegue aos alunos e chegue às novas gerações, se tu tens professores inflexíveis que não sabem, mas também não estão disponíveis ou não se forçam para saber, para te as passarem? Porque lá está, o ânus da questão não está só numa parte e se calhar, aliás, de certeza que as direções do ensino universitário vão ter de pensar muito também na formação do corpo docente para estar preparado para passar este tipo de mindset aos seus alunos. Porque nós podemos vir de casa e das redes sociais e da internet já com uma série de noções, mas o ensino universitário serve para te estruturar ideias, para te dar uma linha condutora, para te fazer unir pontos. Aliás, acho que é a grande vantagem de estares a estudar numa universidade em vez de ir gelendo, que também é grande parte do trabalho, de aprendizagem da vida. Mas isso tem de estar lá, mas isso tem de estar lá e não está. Não está. E eu tive essa experiência de semestre em que nós fomos obrigados a estar em videoaulas e há professores que não se estão capazes... Eu não tive aulas para uma cadeira, que é uma coisa... e depois avaliamos, não é? Temos de arranjar a forma de avaliar os alunos sem que eles tenham tido aulas. Mas é... eu diria que é preocupante e dá de pensar.